A Revolução das Mulheres de Aristófanes Personagens Valentina, cerca de 40 anos, casada com Blepero, chefa da Revolução Uma mulher, mesma idade, amiga de Valentina Duas mulheres, Idem, Idem Três mulheres, Idem, Idem, Blepero Cerca de 60 anos, marido de Valentina Um homem, mesma idade, vizinho de Blepero Cremes, mesma idade, vizinho de Blepero Um homem, cerca de 40 anos, interlocutor de Cremes Secretária, auxiliar de Valentina, cerca de 40 anos Uma velha, cerca de 50 anos Uma moça, cerca de 20 anos Um rapaz, cerca de 25 anos Duas velhas, cerca de 60 anos Três velha, cerca de 70 anos Várias mulheres, participando da Revolução Mulher encarregada dos pregões Carregadores Época, cerca de 400 anos antes de Cristo Local, Atenas Cinário, praça pública em Atenas, de onde saem duas ruas Ainda é noite Estão reunidas várias mulheres Valentina, com uma lanterna na mão e olhando ansiosa para as duas ruas Será possível? Apesar de termos combinado tudo direitinho em nossa última reunião secreta Nenhuma das nossas correligionárias apareceu até agora E está chegando a hora da Assembleia Temos de ocupar já os lugares onde até agora os homens públicos falavam das mulheres públicas É hora de sentar nossas, apontando para certa parte do corpo Pessoas nos melhores lugares antes que cheguem lá os homens Pausa Torna a olhar para as ruas O que estará acontecendo? Será que não conseguiram as barbas postiças? Ou terão tido dificuldades para roubar as roupas dos maridos? Nova pausa Aparece ao longe uma mulher caminhando com uma lanterna na mão Finalmente vejo uma luz que se aproxima Dirigindo-se às outras mulheres, vamos esconder-nos Pode ser um homem Valentina e as outras mulheres recuam até a esquina da outra rua Pela primeira rua entra uma mulher, logo seguida de outras, todas vestidas de homem Uma mulher, dirigindo-se a Valentina, é tempo de marchar Pois o encarregado de convocar as assembleias já deu o segundo sinal quando eu vinha para cá Valentina, e eu passei a noite toda esperando vocês Encaminhando-se para uma das casas da praça, vamos, que vou chamar minha vizinha Batendo delicadamente a porta, pois o homem dela não deve desconfiar de nada Bate levemente a porta Duas mulheres, saindo de casa, vestida de homem Enquanto me calçava ouvia o toc-toc de seus dedinhos, pois já estava bem acordada Você sabe, querida, meu marido é funcionário público Dorme o dia todo de modo que passa a noite inteira agindo por baixo das cobertas Não dá uma folga Só agora consegui apanhar a roupa dele Está aqui Valentina, envola alta as outras mulheres que iam chegando Também vestidas de homem, até que enfim vocês estão chegando Lá vem a esquerdina e a reformilde Vocês querem fazer o favor de apressar-se A brigolina propôs que a última a chegar pagaria o cabeleireiro para todas Duas mulheres, vejam só Lá vem a comiciana, toda desajeitada com as sandálias do marido Aliás deve ter sido a única que pode sair calmamente de casa O marido dela não é de nada Uma mulher, e a mulher do padeiro, você está vendo Lá vem a popularia de lanterna na mão Agora é ela que vai agitar as massas Valentina, entusiasmada, o mulherio está chegando Milhões Todas as mulheres da cidade Três mulheres, foi com muita dificuldade, querida Que pude sair de casa cedo, pois meu marido tosseu a noite inteirinha Engasgado com uns amendoins que comeu na hora de deitar Valentina, então vão sentando nesses bancos da praça Agora que estamos todas juntas quero ver se as resoluções de nossa última reunião foram executadas devidamente Três mulheres, de minha parte, sim Levantando lateralmente um braço, estou com as axilas mais peludas que um espanador, conforme combinamos Além disso, toda vez que meu marido saía para vir discutir política Eu tomava um pouco de sol, para parecer mais máscula Duas mulheres, eu também A primeira coisa que fiz foi deixar de me depilar com a navalha de meu marido, para ficar toda peluda, como um homem Valentina, e todas estão com as barbas que combinamos trazer Uma mulher, mostrando a barba postiça que traz na mão, veja que barba linda Valentina, dirigindo-se às outras mulheres, e vocês, que dizem? Uma mulher, elas dizem sim com a cabeça Valentina, muito bem Quanto ao resto, vejo que fizeram tudo como havíamos combinado Então com as roupas, com o calçado, com tudo dos maridos Uma mulher, bem, com quase tudo Valentina, é isso mesmo E também temos de garantir um lugar na tribuna melhor colocada Duas mulheres, mostrando uma bolsa com lã e agulhas de tricô Eu ando sempre com isso Fico fazendo tricô enquanto a assembleia enche Valentina, enche, sou errada Duas mulheres, sim Mesmo fazendo tricô estarei ouvindo Minhas crianças estão nuas Valentina, vocês estão vendo Fazer tricô Não esqueçam nossa combinação Não devemos deixar os homens verem nada de feminino em nós Principalmente qualquer parte de nosso corpo Estaríamos fritas se, no meio de tanto homem Alguma de nós cruzasse graciosamente as pernas Mostrando a Diferença Mas se ocuparmos logo os lugares Ninguém notará que estamos disfarçadas E quando nos virem com as barbas que trouxemos Todos nos tomarão por homens de verdade Conheço um enxuto que deixou a barba crescer E todo mundo agora passou a considerá-lo homem Hoje ele é o tal Por essas e outras vamos dar golpe Vamos tomar o poder para consertar o país Agora as mulheres vão ficar por cima Uma mulher, e como nós, as mulheres Criaturas delicadas e de coração fraco Iremos falar ao povo Valentina, do melhor modo possível Pois dizem que falam melhor os homens mais rebolantes Se o caso é rebolar, então está para nós Uma mulher, não sei, a inexperiência dá medo Valentina, e, mas estamos aqui para resolver o que vamos fazer na assembleia Dirigindo-se à primeira mulher, ajuste depressa a barba Dirigindo-se às outras mulheres, vocês também E vamos treinar para falar Duas mulheres, e qual é a mulher que precisa treinar para falar? Valentina, é sempre bom Ponham as barbas e virem homens Quanto a mim, porém na cabeça esse chapéu de chefe e a barba Como vocês, para o caso de ter de falar Todas põe nas barbas Duas mulheres, venha cá, minha Valentinazinha Olhe, meu bem, como a coisa parece ridículas Valentina, como ridícula Duas mulheres, parecemos espanadores com essas barbas Valentina, sem ligar mais a segunda mulher e dirigindo-se a outra Secretário, faça a chamada Silêncio O cidadão que está aí de pé, sente-se Quem quer a palavra? Duas mulheres, eu Valentina, suba à tribuna Há um copo lá e boa sorte Duas mulheres, subindo em um banco da praça Lá vai Brasa Valentina, pode falar Duas mulheres, então eu devo falar sem antes beber alguma coisa Valentina, vejam só Beber? Duas mulheres, para que serve, então, o copo que há na tribuna? Valentina, é da água, para molhar a garganta seca Já vi que você continua a mesma Desça Duas mulheres, ora essa Os homens não bebem na assembleia Valentina, você pensa que eles bebem o que você está querendo beber? Duas mulheres, exatamente A bebida forte Todas as leis, quando bem examinadas, parecem ter sido feitas por bêbados, é perto da demência E se não bebessem, como se explicariam as xingações, os palavrões que eles trocam? Valentina, é melhor sentar Você não é de nada Duas mulheres, descendo do banco Eu, hein? Antes não tivesse posto esta barba Ela não serve nem para me darem um golezinho Valentina, alguém quer usar a palavra? Uma mulher, levantando-se, eu Valentina, pois subo à tribuna Estamos em sessão A primeira mulher encaminha-se, rebolando, para um banco, onde sobe, mas veja-se fala como um homem Não exagere no rebolado Uma mulher, em tom oratório, agradar-me-a mais que alguém, mais eloquente e com ideias mais claras Viesse falar-lhes, permitindo-me continuar tranquilamente sentado em meu lugar Num momento como este, todavia, seria inadmissível o silêncio Agora que há coisas tão sérias a fazer como, pausa embaraçosa Como mandar consertar essas calçadas de mosaico em que se prendem os saltinhos dos sapatos altos de nossas mulheres É a minha opinião, por Nossa Senhora do Parto Valentina, por Nossa Senhora do Parto, suirrada Onde você está com a cabeça? Uma mulher, bem algum fora Olhando para a segunda mulher, afinal eu não preciso beber para falar Valentina, ora Você está bancando o homem e invoca Nossa Senhora do Parto Quanto ao resto, até que você falou bem Duas mulheres, fazendo trejeitos de convencimento Ah! Meu Deus! Valentina, basta Não darei mais um passo no sentido de tomar conta da Assembleia enquanto não estiver tudo certino Vá retirar a primeira mulher do banco que serve de tribuna Uma mulher, não Eu fico na tribuna Vou retomar a palavra, pois desta vez não direi bobagens Retomando o tom oratório, quanto a mim, mulheres aqui presentes Valentina, mulheres, desgraçada É assim que você se dirige a homens? Uma mulher, pensei que estivesse no baile dos enxutos, por isso imaginei estar falando a mulheres Valentina, desça você também e vá sentar-se entre as outras Eu mesma falarei em defesa de vocês, depois de subir à tribuna Sobe no banco e assume ares de orador e levo meus pensamentos aos céus Que nossos projetos se realizem Sou igual a todo mundo, mas não posso deixar de afligir-me ao ver o estado de decomposição Que se encontra a administração do país Vejo sempre entregue a maus dirigentes Se um é bom um dia, torna-se mal durante dez Recorre-se ao outro, é ainda pior Sei que não é fácil dirigir homens difíceis de contentar O povo tem medo de quem lhe deseja e adula quem lhe faz mal Houve um tempo em que não tínhamos assembleias Mas sabíamos que um mau elemento era mau elemento mesmo Agora, que as temos, ouvimos aqueles que conseguem vantagens através de seus candidatos Fazer-lhes os elogios mais rasgados Quem nada conseguiu diz que os políticos querem apenas ganhar milhões do povo sem fazer coisa alguma Duas mulheres, Virgem Maria Vá falar bem assim na Bahia Valentina, desastrada Invocando a Virgem Maria, como qualquer mulher Você teria feito um papilão dizendo isso na assembleia Duas mulheres, mas lá eu não diria Valentina, então vá perdendo o hábito Continuando o discurso e essas medidas salvadoras Quando deliberam sobre elas parece que o mundo acabaria se não fossem aprovadas Depois, tem-se vontade de matar o autor de tais projetos Tão grande há decepção É preciso aumentar os impostos? Os pobres se conformam, os ricos esbravejam Duas mulheres, que homem inteligente Valentina, desta vez você me elogiou Continuando o discurso E o povo é a causa de tudo isso Pois todo mundo cuida apenas dos próprios interesses Com a preocupação única de levar vantagens E o pobre país vai aos trambolhões, como um bêbedo Mas se acreditarem em mim ainda haverá salvação É as mulheres, as mulheres, repito, que devemos entregar o governo Da mesma forma que confiamos a elas a direção dos nossos lares Todas as mulheres Muito bem Muito bem Fala, baiano Valentina, continuando o discurso Vou demonstrar agora que os costumes delas são melhores que os dos homens Primeiro, elas são conservadoras Fazem tudo hoje como sempre fizeram E os nossos governantes acham que só nos salvam com reformas e inconstância Elas cozinham hoje como antigamente Fazem bolos como antigamente Amolam os maridos como antigamente Têm amantes como antigamente Comem pouquinho como antigamente Bebem pouquinho como antigamente Como antigamente trocam beijinhos Homens aqui presentes Confiemos o governo às mulheres sem maiores discussões Nem perguntemos o que elas irão fazer Mas deixemos-las governar logo e bem Pensemos um pouco Sendo mães, elas pouparão de cuidar da vida de seus filhos De nossos soldados Evitando as guerras Para arranjar dinheiro As mulheres são muito mais hábeis Nos cargos que ocuparão Ninguém as enganará Pois elas que vivem enganando os homens Conhecem todos os truques e saberão defender-se Quanto ao resto, nem vou falar Se vocês acreditarem em mim Serão felizes para o resto da vida Uma mulher, muito bem Meu doce de coco E muito certino Mas onde você aprendeu tudo isso, meu bem? Valentina Ao invés de conversar com meu marido Sobre a carestia da vida E os defeitos das empregadas Eu pedi a ele para me contar O que se passava na assembleia Uma mulher Não é de admirar então Meu bem Que você seja tão bem-falante e esperta Portanto nós todas confirmamos você Neste momento Como nossa chefa Afim de que você possa Realizar os seus projetos Mas se algum político Aparteasse você na assembleia Como você reagiria? Valentina Eu diria que ele estava dizendo bobagens Uma mulher Mas isso é o que eles dizem sempre Valentina Eu diria também que ele estava falando palavrões Uma mulher Mas os políticos não dizem outra coisa uns aos outros Valentina Eu diria ainda mais Que a mulher dele grita com ele em casa E ele quer se vingar gritando na assembleia Uma mulher E se eles tivessem a ousadia de mexer em você Valentina Eu mexeria com eles Porque mexer eu sei E muito bem Uma mulher Mas ainda há uma dúvida E se mandassem os guardas da assembleia retirar você da tribuna à força Valentina Pondo as mãos nas cadeiras E quem teria a ousadia de pôr a mão em mim? Uma mulher É mesmo E mesmo que pusessem Nós obrigaríamos o atrevido a tirar a mão Ainda que tivéssemos de puxar os cabelos dele E unhá-lo todinho Dirigindo-se a sua vizinha Tudo isso está combinado direitinho Mas há uma coisa em que não pensamos Como é que na hora de votar Vamos lembrar de levantar os braços Nós Que só estamos acostumadas a levantar as pernas Valentina Isso realmente vai ser difícil Mas de qualquer forma teremos de votar levantando o braço que a túnica deixa descoberto Vamos Ponham as túnicas Calcem as sandálias Como vocês veem os maridos fazerem na hora de sair para a assembleia ou para outras reuniões políticas Isso feito Ajustem as barbas Quando estiverem bem firmes Apanhem as mantas que vocês roubaram dos maridos e ponham-nas nos ombros Marchem cantando alguma música patriótica Imitando os modos dos homens do interior Uma mulher Bem falado Quanto a nós Vamos na frente Pois creio que mais mulheres estão Vindo de outros bairros diretamente para a assembleia De acordo com a nossa combinação Valentina Mas não é preciso tanto retoque Tanta arrumação Depressa Pois segundo a tradição Quem não chegar a romper do dia Não tomará parte na assembleia Três mulheres Avançando de um grupo numeroso Já é tempo de marcharmos Homens Esta palavra Lembremos-nos bem Mulheres Devemos repetir sem cessar Homens 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 Para evitar descuidos desastrosos Não será pequeno o perigo Se nos apanharem tramando um golpe de audácia como esse Todas as mulheres Falando ao mesmo tempo Vamos para a assembleia Vamos depressa para tomar conta dos lugares Vamos votar De braços erguidos Vamos Amiguinhas Que digo Deveria falar camaradas Sei que não iremos ganhar dinheiro com o golpe Mas hajamos desinteressadamente Como outrora Quando se tratava de política sem pensarem a biscoitar milhões Saem todas por uma das ruas Marchando ruidosamente ao som de música marcial Novo cenário Ruela Aparece Glepero O homem idoso Meio para fora E meu para dentro da porta de sua casa Está com roupa e sapatos de mulher Glepero Que negócio é esse? Aonde terá ido minha mulher? O dia já vem raiando e ela não aparece E eu na cama Num aperto horrível Tentando apanhar no escuro meus chinelos e minha roupa Por mais que procurasse não encontrava Como o aperto aumentou Apanhei esse vestido de minha mulher e calcei as sandálias dela Mas como sair daqui com esses trajes para desapertar? Ora Ainda está escuro Vou lá fora assim mesmo e ninguém me verá Sou um infeliz Também Quem me mandou casar com essa idade? Merecia umas bordoadas Pois não há de ter sido para boa coisa que ela saiu Pondo as mãos na barriga O aperto continua Vou sair assim mesmo Dá um passo para fora da porta Um homem Da varanda da casa em frente Mostrando apenas a cabeça Quem está aí embaixo? Não parece o meu amigo Glepero? Glepero Sim, meu velho Sou eu mesmo Um homem Ora bolas E essa roupa roxa? Glepero Encabulado Senti necessidade de sair E como o aperto era grande Vesti essa roupa mesma De minha mulher Um homem E a sua roupa Onde está? Glepero Não sei Bem que procurei Mas não houve meio de achar Um homem Desanimado Não Ela não está em casa Saiu de mansino Escondida E receio que esteja Fazendo alguma travessura por aí Um homem Com todos os diabos Sua história é a mesma que eu ia contar Aparecendo inteiramente na sacada Vestido de mulher A madame desapareceu com a minha roupa Mas o que me agorrece Mais é o que ela levou também minhas sandálias Pelo menos não consegui achá-las em parte alguma Blepero Nem eu as minhas E como tive que me levantar de qualquer maneira Não tive outro jeito senão Calçar as sandálias dela e ir saindo Um homem Que terá acontecido? Será que alguma amiga a convidou para o almoço? Blepero É a minha opinião Pois que eu saiba Ela não é mais esposa Um homem Quanto a mim Já é tempo de ir andando para a assembleia Se é que a minha mulher Não carregou a minha roupa nova de sair Que está escondida Blepero Eu também talvez vá até lá Mas primeiro tenho de fazer uma coisa mais urgente Sai o homem Entra Kremes pela esquerda Vindo da assembleia Blepero Faz a unção de entrar em casa correndo Kremes Dirigindo-se a Blepero De longe Ei, você aí Que é que você está fazendo? Blepero Desajeitado Eu ia fazer Mas você apareceu Kremes Vejam só Com o vestido da mulher Blepero Apanhei-o por engano No escuro Quando ia me levantar E você De onde vem? Kremes Da assembleia Blepero E já acabou Kremes Já E muito cedo Blepero Mas você naturalmente chegou a tempo Kremes E Mas quase não consegui lugar Pois havia tanta gente Como nunca vi na assembleia E era uma gente brancosa Que pelo jeito nunca tomou sol Blepero Mas que assunto levou tanta gente tão cedo à assembleia? Kremes Como sempre Os políticos tratavam da salvação da pátria Apresentavam projetos de efetivação de interinos com duas horas de exercício da função De concessão de concessão de taxas de insalubridade ao pessoal que vai à praia aos domingos e fica lá depois do meio-dia De criação de mil cargos de assistentes sexuais para os deputados De aumento de subsídios De férias de 300 dias por ano De repente levantou-se um, muito branco, subiu à tribuna e começou a falar com uma voz meio esganiçada, dizendo que o governo devia ser entregue às mulheres Toda turma brancosa gritava e dizia que o orador tinha razão O resto do pessoal discutia apaixonadamente os projetos de efetivação, insalubridade, criação de cargos, etc. Blepero Blepero, gente sensata Cremes, mas em minoria O orador na tribuna falava cada vez mais alto, dizendo maravilhas das mulheres e barbaridades de você Blepero, e que dizia ele? Cremes, que você é velhaco Blepero, e você que disse? Cremes, deixe as perguntas para depois Que você é larápio Blepero, sou eu Cremes, você sim Mostrando os espectadores Todos os homens Você não é homem? Blepero, olhando para a roupa de mulher que veste-a Apesar dessa roupa, sou homem e ninguém pode dizer nada em contrário Cremes, mas as mulheres Continuava o orador brancoso São um prodígio de bom senso Sabem guardar segredos São leais e honestas Elas não denunciam ninguém Não processam ninguém Não falam mal da vida alheia Não entram em golpes contra a democracia Enfim, atribuía mil qualidades às mulheres E não esgotava a fonte de elogios às virtudes delas Blepero, e o que decidiram? Cremes, ouça Decidiram entregar o governo às mulheres Era só o que faltava fazer entre nós para salvar a pátria Blepero, já foi decretado? Cremes, e sancionado Blepero, quer dizer que as mulheres agora estão encarregadas de fazer tudo o que os homens faziam Cremes, exatamente Blepero, então eu agora não irei mais ao batente Cremes, e você não terá mais de sustentar a família Será dever de sua mulher Blepero, não terei mais de levantar cedo Cremes, não De agora em diante isso caberá à sua mulher Você ficará de papo para o ar, como ela ficava Blepero, uma coisa que devemos recear Nós, homens de certa idade, é que Tendo tomado conta do governo Elas queiram nos forçar Cremes, a fazer o quê? Blepero, a ser mais Cremes, assíduos Se nós não pudermos elas talvez não queiram sustentar-nos Cremes, ora bolas Afinal a boa vida vale um sacrifício Dá-se um jeito Blepero, mas tudo o que se faz forçado perde o gosto Cremes, não adianta discutir A maioria resolveu, temos de concordar Aliás, há um provérbio nosso segundo O qual as decisões mais insensatas e mais absurdas acabam favorecendo-nos Em outras palavras Deus é grego Que assim seja Bem, vou andando E você, cuide de dar conta de seus afazeres domésticos Blepero, você também Cremes, afasta-se Blepero, entra em casa Reaparece o grupo de mulheres vestidas de homem Que no princípio se dirigiram para a assembleia Vêm marchando e falando alto Todas ao mesmo tempo Uma mulher Será que algum homem está seguindo-nos? Voltando-se para sua vizinha Volte e observe atentamente para ver Se há algum homem no grupo Pois algum salafrário pode estar metido entre nós observando-nos Outra mulher Continuemos vigilantes e firmes Seria uma vergonha para todas nós Se o nosso golpe, que até agora vai tão bem Fosse descoberto Olho vivo Já estamos perto do lugar de onde partimos em direção à assembleia Outra mulher É mesmo Já estou vendo a casa de nossa comandante Que concebeu o projeto Hoje transformado em lei pelos cidadãos Outra mulher É perigoso ficarmos com a barba pendurada no queixo Alguém poderia ver-nos e nos denunciar Enquanto uma mulher fica na esquina observando Todas tiram as barbas postiças e as roupas e calçados masculinos A mulher que observava na esquina Cuidado Vem gente aí É a nossa comandante e as suas auxiliares Já com as roupas de mulher Aparecem Valentina e as outras cabeças do golpe Valentina, pronto Tudo feito Nós, as mulheres, aproveitamos a oportunidade As coisas saíram exatamente de acordo com o nosso projeto Então, todas já tiraram as barbas e as roupas de homem? Muito bem Agora vou lá em casa Por a roupa do meu marido no mesmo lugar de onde a tirei Antes que ele me veja Uma mulher Mas antes você deve dar-nos as instruções para o que ainda tem de ser feito Estamos prontas para continuar seguindo as suas ordens Pois nunca vimos mulher mais legal que você Valentina, esperem até que eu volte Continuem obedientes como até agora Para que eu possa usar a autoridade de que estou investida com o apoio de todas vocês Pois na Assembleia verifiquei que na hora de resolver Vocês são um bocado homens Quando Valentina ia entrar em casa Blepero, seu marido, sai vestido de mulher Blepero, sim senhora De onde você está vindo, Valentina? Valentina, que diferença faz, meu bem? Blepero, pergunta boba Faz muita diferença Valentina, você dirá, como sempre, que venho da casa de algum amante Blepero, talvez você não venha da casa de um só Valentina, pois bem? Você pode tirar a prova Blepero, como? Valentina, aproximando-se a cabeça do nariz de Blepero, cheire meus cabelos Eles não estão perfumados Blepero, ora essa O que é que tem o cheiro com o principal? As mulheres só se encontram com os amantes quando estão perfumadas Valentina, claro, bobão A parte, esse infeliz parece que nunca teve uma amante Blepero, então por que você saiu de casa escondida, de madrugada, com minha roupa? Valentina, a noite passada uma amiga minha mandou me chamar, pois estava para ter criança Blepero, e você não podia me explicar isso antes de sair Valentina, você queria que eu fosse perder tempo numa hora daquela, enquanto a minha amiga precisava tanto de mim Blepero, você podia ao menos me avisar Mas há alguma coisa por trás de tudo isso Valentina, você é que está com coisas na cabeça Saí com estava A pessoa que veio me procurar amando de tal amiga que ia ter criança pediu-me para ir logo, de qualquer maneira Blepero, nesse caso, você devia ter vestido a sua roupa, e não a minha Mas você vestiu meu casaco, jogou em cima de mim o seu penhoar e foi embora, deixando-me exposto como um cadáver Só faltou por uma coroa em cima de mim Valentina, é que fazia frio Eu sou fraquinha e delicada Para me aquecer, o jeito foi vestir o seu casaco Você ficou deitado no quentinho, embaixo da cobertas, meu marido Blepero, e você saiu com meus sapatos também por causa do frio? Valentina, foi para garantir a sua roupa que calceia os seus sapatos Eu imitava o seu andar másculo, pisando forte no chão Assim afugentava os assaltantes Blepero, você sabe que por sua causa deixei de ganhar um dinheiro, que iam me dar lá na assembleia? Valentina, não se preocupe, pausa, ela teve um menino Blepero, a assembleia? Valentina, não A amiga que mandou me chamar Mas houve assembleia? Blepero, houve, sim senhora Você não lembra que ontem eu falei que ia ver? Valentina, ah Agora estou lembrando Blepero, e naturalmente você ignora o que foi decretado Valentina, decretaram alguma coisa? Não sei de nada Blepero, pois não se assuste Dizem que o governo foi entregue às mulheres Valentina, para fazerem o que? Para bordar, ou remendar? Blepero, não, com todos os diabos Para governar Valentina, como? Blepero, todo o governo, mas todo o mesmo, ficará nas mãos das mulheres Valentina, ouba Pois agora o país será feliz, para sempre Blepero, por quê? Valentina, por várias razões Não será mais permitido aos oportunistas aproveitarem-se dos cargos públicos para tratar dos próprios interesses Não será mais permitido fazer promessas para não cumprir Blepero, não Não façam isso Não tirem o pão de minha boca Cremes, aproxima-se ouve a parte final da conversa Cremes, diabo de homem Deixe sua mulher falar Valentina, imperturbável, nem roubar o povo, nem fazer intrigas, nem injuriar Não haverá mais pobres? Cremes, sim senhora Veremos grandes coisas, desde que se realizem Valentina, vou provar o que se realizarão Você será testemunha e ele próprio, apontando para o marido, nada terá a reclamar Aproxima-se novamente o grupo de mulheres que Valentina comandara A que vinha à frente dirigisse a Valentina Depois falam todas a um só tempo Uma mulher, a Valentina, estamos esperando por você Você, por seu espírito lúcido e pensamentos sábios Blepero vai tomando ares de importância Irá agora por a sua capacidade de chefia a serviço da regeneração dos costumes e da prosperidade geral O povo vai ser mais feliz Chegou a hora de mostrar aquilo de que você é capaz Nossa terra anseia por reformas, por novidades Não queremos nada que já tenha sido feito ou dito O povo detesta o que já conhece Outra mulher, não demore Outra mulher, comece a realizar os seus projetos agora mesmo Outra mulher, não esqueça que o povo aqui presente, apontando para os espectadores Não gosta de coisas arrastadas, demoradas Valentina, tenho certeza de que todos gostarão das coisas que iremos mostrar Quanto ao povo aqui presente, será que todos concordarão com as inovações? Não quererão continuar apegados aos hábitos e coisas antigas Esse é o meu maior receio Cremes, quanto às inovações, não tenha dúvidas O pessoal só quer saber das novas Ninguém se interessa pelas velhas? Valentina, dirigindo-se aos espectadores Que ningú, em me contradiga nem me apartei Antes de conhecer minhas ideias todas e ouvir as minhas explicações Para começar, todos terão de entregar seus bens ao governo Para que todos tenham partes iguais desses bens e vivam deles Não é inevitável que uns sejam ricos e outros não tenham onde cair mortos Que uns tenham a seu serviço uma porção de escravos E outros não sejam sequer donos de si próprios Instituiremos uma só maneira de viver, igual para todos BLEPIRU, como poderá ser igual para todos? Valentina, impaciente, ora Vá para o inferno Cremes, o inferno será para todos Valentina, não Mas você é muito apressado e fica me interrompendo Continuando A terra será de todos Bem como o dinheiro e tudo que atualmente pertence a cada um Com base num fundo comum Constituído por todos os bens Nós, as mulheres Sustentaremos vocês Administrando com economia e pensando em tudo BLEPIRU, e aqueles que não possuem terras Mas outros bens, como joias? Valentina, terão de entregar tudo BLEPIRU, e se não entregarem? VALENTINA, quem nada trouxer terá de jurar que nada tem E ninguém vai querer cometer perjúrio BLEPIRU, mas foi com perjúrios que muita gente fez fortuna VALENTINA, mas essa riqueza não servirá para coisa alguma VALENTINA, ninguém fará mais nada por necessidade Pois tudo pertencerá a todos Comida, bebida, roupa, etc Coa vantagem haverá em não trazer tudo para o fundo comum? Diga, se for capaz BLEPIRU, não é verdade que atualmente são os larápios que possuem as maiores riquezas Valentina, até ontem era, meu camarada As leis que seguíamos eram leis de antigamente Agora, porém, que o sustento de todos estará no fundo comum Que ganhará quem não trouxer tudo para o fundo? BLEPIRU, após alguns momentos de silêncio E se, vendo uma dona boa Um homem quiser convidá-la e tiver de oferecer um presente Será que o fundo comum vai dar um dinheirinho a ele para pegar a dona? VALENTINA, para quê? Ele terá o direito de ir com ela de graça As mulheres serão comuns a todos os homens Cada um poderá ir com qualquer um e ter filhos com quem quiser BLEPIRU, e qual o meio de evitar que todos os homens queiram a mais bonita e tentem papá-la? VALENTINA, as feias e mal acabadas ficarão ao lado das mais bonitas E quem quiser as bonitonas terá que satisfazer primeiro as feiosas BLEPIRU, com ar desconsolado, e nós, os velhotes, como nos arranjaremos? Se tivermos de traçar primeiros as feias o nosso entusiasmo murchará E como é que vamos dar conta das bonitonas? VALENTINA, elas não vão chorar por isso Pelo menos quanto a você, fique tranquilo Elas não vão brigar por você BLEPIRU, quem sabe? VALENTINA, oh, entusiasmo que já está murcho Não tenho que murchar, meu velho Esse problema você não terá BLEPIRU, para vocês, mulheres, o plano está muito engenhoso Você já arranjou as coisas de tal maneira que nenhuma mulher ficará sem o dela Mas quanto aos homens, como é que vai ser? As gostosonas fugirão dos feios para entregar-se aos bonitões Valentina, não senhor Isso aconteceria no regime antigo, quando só se pensava em um lado dos problemas Agora o mecanismo vai ser o mesmo Os feios tomarão conta dos bonitões e as mulheres não poderão ir com os altos, morenos e simpáticos Antes de ter resolvido o problema dos baixinhos e mal acabados BLEPIRU, entusiasmado, muito obrigado em nome dos desfavorecidos Valentina, é um dispositivo muito democrático Nossa reformulação é certinha em tudo Vocês vão rir dos convencidos, dos galas, e dirão Calma, mocinho bonito Primeiro, aqui o papai vai provar o material Depois, quando o papai acabar e afirrandar, chegará a sua vez BLEPIRU, é ponto Mas com esse gênero de vida como é que cada um vai reconhecer os próprios filhos Valentina, isso não terá importância As crianças julgarão seus pais todos os homens que tiverem idade para isso BLEPIRU, agora é que a rapaziada vai espancar os velhos à vontade Pois até hoje, sabendo quem era o pai, eles espancavam, quanto mais quando não souberem Valentina, mas os companheiros não permitirão Antes eles não se incomodavam quando um rapaz batia no pai, mas no futuro não deixarão ninguém bater em ninguém, pois um poderia estar batendo no pai do outro BLEPIRU, isso que você está dizendo não é nada mal Mas se um desses rapazinhos rebolantes que andam por aí chegar perto de mim e me chamar de papai, vai ser duro de aguentar Valentina, mas esses rapazinhos rebolantes que você está falando nasceram antes da nova lei Não há perigo de eles poderem chamar você de papai BLEPIRU, antes assim Mas quem vai cultivar a terra? Valentina, os escravos Seu único trabalho será aprontar-se para o jantar coletivo quando forem seis horas da tarde BLEPIRU, e como arranjaremos roupas? Afinal não vamos andar-nos Valentina, para começar, as que vocês já têm servirão Depois, nós, as mulheres, faremos outras BLEPIRU, só uma pergunta a mais Quando alguém perder uma questão na justiça, como vai arranjar dinheiro para pagar o advogado e os escreventes? No fundo comum Não haveria dinheiro que chegasse Valentina, para início de conversa, não haverá mais questões BLEPIRU, se você acabar com as questões o seu governo não se aguentará por muito tempo CREMES, sou da mesma opinião Valentina, por que terá de haver questões? BLEPIRU, por muitas razões Primeiro, se um devedor negar-se a pagar a dívida Valentina, mas onde alguém irá arranjar dinheiro para emprestar? Você esquece que tudo será comum Quem tiver dinheiro para isso será alandrão CREMES, sai dessa, BLEPIRU BLEPIRU, dirigindo-se a CREMES, acontece que ela vai ter explicar o seguinte E se os dois camaradas brigarem e forem presos, com que pagarão a fiança? E quando, depois de um jantar legal, puxado a vinho, alguém agredir alguém? Dirigindo-se a Valentina, dessa quem não sai é você Valentina, pagarão a fiança com uma parte do que tiverem para comer Tendo de ficar com o estômago vazio Ex-lhes pensarão melhor antes de cometer outra violência O estômago castigado será bom conselheiro BLEPIRU, com ar de desânimo mas sem se dar por vencido E não haverá mais ladrões? VALENTINA, para roubar o que já é deles BLEPIRU, depois de pensar alguns segundos Então não ser será mais assaltado de noite CREMES, não, se você ficar em casa VALENTINA, nem se você dormir fora de casa Como costuma fazer, pois todo mundo terá o suficiente para viver Se quiserem o seu casaco você o dará Pois bastará ir ao fundo comum para obter outro BLEPIRU, nem haverá mais um joguino VALENTINA, para ganhar o que? VALENTINA, para ganhar o que? VALENTINA, então que espécie de vida você quer que levemos? VALENTINA, todos viverão em comum Pretendo fazer das cidades uma só casa, demolindo todos os muros, de maneira que todos possam ir a toda parte BLEPIRU, ainda sem querer dar-se por vencido, não haverá perigo de faltar comida para alguém? VALENTINA, em nossa terra não haverá mais necessitados Nós, mulheres, daremos tudo a todos abundantemente Os homens, depois de terem comido e comido e bebido à vontade nos jantares coletivos Irão embora com a testa coroada de flores e de tocha acesa na mão, para não errarem o caminho E as mulheres, nas esquinas, dirão aos que vierem voltando dos jantares Vem cá, vem Lá em casa há uma pequena muito boa para você Outras dirão E lá em casa há uma ainda melhor, clarinha e gostosinha BLEPIRU e cremes ouvem embevecidos Só que antes de ir com ela você terá de dar conta de mim BLEPIRU e cremes o mudam de fisionomia E os homens mal acabados seguirão os bonitões e lhes dirão Para que tanta pressa? Você nada conseguirá chegando antes de mim Pois de acordo com o decreto os primeiros a provar os brotinhos serão os velhotes e feiosos Enquanto nós executamos o trabalho com os brotos vocês ficarão de mão no queixo Esperando pacientemente Dirigindo-se a BLEPIRU e cremes Então, a reforma de base está boa para vocês BLEPIRU e cremes Há uma voz, legalíssima Valentina, séria, chega de conversa Agora tenho de ir à praça pública Receber os bens que todos levarão para organizar o fundo comum pelo bem do país Pois fui escolhida para a chefa do governo das mulheres Arranjarei umas ministras de alto gabarito E mandarei providenciar os jantares coletivos Para que todo mundo ainda hoje veja o governo em pleno funcionamento No meu governo todo mundo vai comer à vontade BLEPIRU, animado, e hoje já haverá jantar coletivo? Valentina, é como estou dizendo Enquanto isso as coroas irão retocando as fachadas para resolver o caso de vocês depois do jantar BLEPIRU, as coroas? Valentina, sim senhor Você esquece de que, de acordo com o decreto, elas serão as primeiras a provar os bonitões? BLEPIRU, então vamos Eu vou marchando a seu lado, bem junto de você Para que todo mundo me veja e diga Olhem! Lá vai o marido da chefa do governo Saem Valentina e BLEPIRU, seguidos das mulheres, CREMES, e eu vou andando Vou dar um balanço nas minhas coisas para levá-las à praça pública, ao fundo comum Sai CREMES noutra direção, horas depois Mesmo cenário Reaparece CREMES, seguido de carregadores, trazendo os seus objetos É um sinal de CREMES Os carregadores vão pondo os objetos no chão CREMES, dirigindo-se a um dos carregadores Vamos, rapaz Ponha esse retrato da minha mulher aí Dirigindo-se a outro carregador, você aí Ponha no chão essa cadeira de embalo da minha sogra Agora essa panela, como ela está preta Até parece pintada com a tinta que um amigo meu usa para tingir os cabelos Agora esse vaso E os meus aparelhos de ginástica E a minha mesa de trabalho Agora é a madame que vai trabalhar Um homem, aproximando-se e examinando os objetos trazidos por CREMES A parte, eu, hein Trazer os meus trastes Bobo seria eu se fizesse isso De jeito nenhum Antes vou observar bem Pensar muito no assunto Contar até dez Balançando a cabeça negativamente Não senhor Meu suor, minhas economias Não vou perder tudo assim de repente Só porque as madamez mandaram Sem saber direitinho como as coisas vão ficar Chegando mais perto de CREMES Ei! Você aí! Que significa essa coleção de trastes aí no meio da rua? O distinto está de mudança ou vai botar tudo isso no prego? CREMES Nenhuma coisa nem outra Um homem, e por que eles, apontando para os carregadores, estão arrumando as coisas assim? Então é para levá-los ao leilueiro CREMES Nada disso Vou transportá-los até a praça pública para entregá-las ao governo, de acordo com a nova lei Um homem, você vai entregá-las, dá-las CREMES CREMES, perfeitamente Um homem, está moluco CREMES, eu Um homem, você sim Está na cara CREMES, essa é boa Não devo obedecer a lei? Um homem, a que lei, desgraçado? CREMES, as leis que aceitamos Um homem, aceitamos Você é mesmo um grande bobo CREMES, bobo Um homem, e não é O maior bobo do mundo CREMES, por fazer o que a lei manda Um homem, então um sujeito sensato tem de fazer tudo o que a lei manda CREMES, mais que os insensatos Um homem, isso é para os trouxas CREMES, quer dizer que você não vai se entregar as suas coisas ao governo? Um homem, de jeito nenhum Pelo menos até ver o que a maioria fará CREMES, que pode resolver a maioria se não entregar depressa os seus bens Um homem, quero ver para crer CREMES, todo mundo está dizendo nas ruas que vai entregar tudo Um homem, dizer, eles dizem CREMES, e garantem que vão carregar as coisas nos próprios ombros Um homem, garantir, eles garantem CREMES, você acaba me matando de raiva Você que não acredita em nada Um homem, acreditar, eles não acreditam CREMES, dou-lhe umas pancadas Um homem, pancadas eles darão Então mais sério, então você acredita mesmo que alguém de bom senso vai dar o que tem? Nós nunca fomos de dar De Receber, receber, sim Até os deuses recebem Você pode ver nos templos Quando vamos pedir alguma graça, lá estão eles de mãos estendidas, não para dar mas para receber CREMES, que sujeitinho safado Afastando-se do homem, vou cuidar de coisas mais sérias, pois ainda tenho de amarrar tudo isso Dirigindo-se aos carregadores, onde está a corda Um homem, então você vai mesmo entregar as suas coisas CREMES, se vou Estou amarrando os meus trastes Um homem, que bobagem Você podia ao menos esperar para ver o que os outros vão fazer Depois então CREMES, então Um homem, depois então vai se ganhando tempo Depois adia-se novamente CREMES, para quê? Um homem, pode haver um terremoto ou alguma outra calamidade Ou vir uma nova lei, e então fica tudo como estava, idiota CREMES, após alguns instantes de silêncio, como quem deciso, ora essa Havia de ter muita graça eu não saber o que devo fazer Um homem, você saberá Não digo hoje, mas amanhã ou depois CREMES, como? Um homem, conheço muito bem o nosso povo Votar, todo mundo vota, mas na hora de cumprir a lei CREMES, todos entregarão, esteja certo Um homem, e se não entregarem? CREMES, fique tranquilo, entregarão Um homem, e os que não quiserem? CREMES, lutaremos contra eles Um homem, e se eles forem mais fortes? CREMES, eu largo tudo e vou embora Um homem, e se eles venderem as suas coisas? CREMES, vão para o inferno Um homem, eu também CREMES, você já devia ter ido há muito tempo Um homem, pela última vez Você entrega? CREMES, entregue já, com todos os diabos Aliás, já estou atrasado, pois estou vendo os meus vizinhos cumprirem o dever Você é que não acredita em nada Um homem, acreditar por quê? Como se não estivesse acostumado com as leis Você não se lembra do decreto que congelou o preço das coisas? Congelou mesmo CREMES, mas as coisas mudaram Essas leis foram do tempo em que nós, os homens governávamos Agora são as mulheres E você sabe muito bem que quando a mulher cisma de fazer uma coisa faz mesmo Um homem, cuidado com elas Se começarem a querer fazer tudo o que nós fazemos CREMES, não sei o que você está imaginando Dirigindo-se a um dos carregadores Puxe mais a corda Rapaz Entra uma mulher, marchando solenemente, com o papel aberto nas mãos Mulher, lendo o papel, com cidadãos Dirijam-se todos à praça pública para o jantar por conta do governo As mesas já estão postas Há lugar para todos Os vinhos estão nas jarras A comida está quase pronta Há leitão assado, galeto, churrasco, peixadas, feijoada completa, macarronadas, cozido etc Eis uma pequena parte do que o governo fará pelo povo Afiem os dentes e afrouxem os cintos Que for patriota me siga Afasta-se a mulher, apregoando Um homem, fazendo menção de seguir a mulher, vou já Por que deveria ficar plantado aqui no momento em que a pátria me chama? CREMES, segurando o homem pelo braço Calma, velhino Onde vai você com essa pressa toda? Você que ainda não depositou seus bens na praça pública Um homem, vou jantar Você ouviu o menu? CREMES, não senhor Elas não são bobas Antes de entregar as suas coisas ao governo, não Um homem, está bem Entregarei CREMES, quando? Um homem, não serei um obstáculo CREMES, que conversa é essa? Um homem, muitos entregarão as coisas depois de mim CREMES, e você vai jantar a si mesmo Um homem, que hei de fazer? Cada um ajudará o governo como puder É o dever dos homens sensatos CREMES, e se as chefas não deixarem? Um homem, sou inflexível no cumprimento do dever Baixo a cabeça e me mando CREMES, mas se elas baterem em você? Um homem, apresento queixa à polícia CREMES, e se elas rirem no seu nariz? Um homem, empertigando-se, erecto junto à porta CREMES, que fará você? Diga Um homem, arrancarei os pratos das mãos dos garçons CREMES, está bem Venha atrás de mim Dirigindo-se aos carregadores Vamos, pessoal Vamos levar os meus troços Um homem, fazendo menção de apanhar um dos objetos Eu ajudo a carregar CREMES, segurando o homem, de jeito nenhum Você é capaz de querer passar por dono das minhas coisas Na presença das mulheres encarregadas da coleta CREMES sai junto com os carregadores Levando seus objetos Um homem, com todos os diabos Tenho de arranjar um jeito de conservar as minhas coisas Mas não posso perder essa comida toda de graça Pensa um pouco, é ponto O jeito é ir atrás das coisas Daquele bobão para pensar em que também são minhas Sai correndo em direção aos criados de CREMES Horas depois Novo cenário representando duas casas fronteiras numa rua Que vai desembocar numa praça próxima No meio da rua, uma mesa, a cuja cabeceira estava sentada Valentina Tendo ao lado uma secretária Valentina, até agora as coisas funcionaram perfeitamente bem Os homens portaram-se como deviam Levando os seus bens à praça pública para constituir-se o fundo comum E foram todos ordeiramente ao jantar coletivo Vejamos agora como se comportam as mulheres Pois se as coisas não derem certo Com elas vai ser um caso sério Secretária Estou ansiosa para ver Como os homens vão reagir à lei da prioridade Que as coroas acharam o máximo Abre-se a janela de uma das casas Aparecendo uma velha Muito pintada e vestida com exagero Parece que a experiência vai começar O meu receio é que as mulheres Não se entendem quando se trata dos homens Uma velha, da janela Por que será que os homens ainda não apareceram? O tal de jantar coletivo já deve ter acabado há muito tempo A velha cantarola na janela Valentina, aquela ali parece prontinha para executar a lei Toda pintada e enfeitada Dando a maior sopa Cantarolando e rebolando Secretária Apontando para a janela da casa em frente E, mas a coisa não vai ser muito pacífica Pois um broto já apareceu naquela janela E está olhando para a velha com cara feia Uma moça, da janela da casa em frente Dirigindo-se à velha Desta vez você chegou primeiro Para se pavonear aí na janela Velha sapeca Você queria aproveitar Enquanto estivesse sozinha aí Para fisgar algum distraído Uma velha, cara não resolve Franguinha O que resolve é ponto Competência Uma moça, você vai ver o que é que resolve Uma velha, não adianta, meu anjo De acordo com a nova lei Nenhum homem poderá ir com você antes de entrar aqui Na casa de gostosona Uma moça, só se for para o enterro Para levá-la para o cemitério Sua múmia Nem com essa pintura e esses enfeites todos Uma velha, afinal Por que você veio falar comigo? Uma moça, e você Por que está aí na janela, cacarejando? Uma velha, ora essa Vim ver as autoridades ali naquela mesa Naturalmente vieram observar a aplicação da lei Para não permitir transgressões já atrevidas iguais a você Além disso estou satisfeita da vida Transbordando de entusiasmo cívico Esperando alguém que goste de mim Uma moça, só se for algum necrófilo Valentina, e agora? Lá vem um homem para cá As duas vão pegar fogo Uma velha, que também perceberá a aproximação do homem Dirigindo-se à moça, e, gracinha Pois você vai ver Já está chegando meu homem Uma moça, não é você que ele vem procurar Espantalho Uma velha, é sim Uma moça, que muito pretensiosa Vou até entrar para não ver o susto que ele vai tomar A moça retira-se da janela Uma velha, eu também vou entrar Vamos ver quem tem mais charme A primeira velha retira-se da janela Aproxima-se um rapaz Valentina, dirigindo-se ao rapaz, que deseja o cidadão Um rapaz, eu queria saber onde mora uma pequena muito boa Morena, miudinha Baixando a voz, quero ver se consigo ir direto à casa dela Sem ter de passar por alguma velha horrorosa Valentina, não senhor Até agora o senhor seguiu a lei, porque lhe convinha Comeu do bom e do melhor, de graça, no jantar coletivo Mas agora quer burlar a lei Nada disso Secretária, lá vem a velha Até eu me assustei Uma velha, saindo de casa e correndo para o rapaz Você está me procurando, meu amor? Um rapaz, recuando, assustado, eu Uma velha, você sim, bonitão Vejo o desejo reluzindo nos seus olhinhos Um rapaz, a parte, antes uma boa morte A parte, deve haver algum engano Uma velha, que faz você por aqui Então Um rapaz, nada Estava procurando Sossego Uma velha, quem? Um rapaz, garanto que não era você Uma velha, tanto faz querer como não querer Segura o rapaz pelo braço Um rapaz, soltando-se delicadamente Não é que eu não queira Mas vamos deixar para outro dia Hoje eu só quero um joguinho inocente com uma pequena conhecida Primeiro velha, não adianta A lei agora manda você, jogar primeiro comigo Um rapaz, então eu passo Valentina, e, mas pelo jantar o cidadão não passou Uma velha, ouviu o que disse a lei em pessoa Um rapaz, impaciente Não ouvi nada Só sei que vou entrar na porta da pequena e não na sua Uma velha, pondo-se em frente da porta da casa da moça Com as mãos nas cadeiras Primeiro você terá de entrar na minha, gostosão Ou então terá de passar por cima do meu cadáver Um rapaz, a parte, não falta muito A primeira velha, fazendo mesura, é muita bondade sua Estou comovido com tanta largueza Uma velha, eu sei que você gostou de mim Você está meio encabulado porque sou muito expansiva Não se canha Me dê um beijinho Um rapaz, recuando, mas, gostosona Eu tenho medo do seu gostosão Ele pode aparecer de repente Valentina, o rapaz tem uma conversa Uma velha, qual deles? Secretária, mas ela não fica atrás Um rapaz, a parte, algum papa defuntos A velha, entre logo Ele pode ver você aí e forificar com ciúmes Uma velha, eu sei, eu sei o que você quer Um rapaz, a parte, eu é que sei o que você está querendo Uma velha, pendurando-se no pescoço do rapaz A sorte me mandou esse pão e eu não vou largá-lo de jeito nenhum Valentina, a coroa está em dócil Um rapaz, tentando livrar-se da velha, você está moluca Uma velha, conversa, meu bem Deixe de timidez Vou levar você lá pra fora dentro A lei é dura Eu gosto de dureza Um rapaz, não adianta Eu também sou durão Valentina chama a velha, mostra-lhe um papel e cochicham alguma coisa Uma velha, dirigindo-se ao rapaz, pois você vai ouvir uma coisa que vai fazer você amolecer Um rapaz, não Não é preciso dizer nem mostrar coisa alguma A parte, já amolecia há muito tempo A velha, mas afinal, de que coisa vocês está falando? Uma velha, apontando para Valentina Aquela distinta tem ali um decretino muito legal Que reformula todo esse assunto E diz que você vai ter de ir primeiro comigo Um rapaz, apontando para Valentina Então leia essa sentença de morte que eu quero ouvir tudo direitino Um rapaz, dirigindo-se à secretária, leia o decreto Secretária, lendo as mulheres no governo Decretaram e a chefa sancionou Se um homem ainda novo quiser uma mulher ainda nova Não poderá ter nova antes de fazer a velha feliz Se o homem novo não quiser fazer antes a velha feliz e insistir em querer a moça A velha terá o direito de arrastar o homem para sua casa Segurando o pelo, lugar próprio Um rapaz, a parte, estou perdido Vão arrancar o meu, lugar próprio Uma velha, ouviu direitinho? O jeito é obedecer a lei Um rapaz, dirigindo-se à Valentina E se eu pagar uma multa? Valentina, o cidadão esquece que agora ninguém terá dinheiro para pagar multas Um rapaz, e se eu jurar que meu, lugar próprio não funciona? Valentina, perjúrio é crime, cidadão Um rapaz, estou perdido Que é que vou fazer? Uma velha, venha comigo lá para dentro de casa que eu lhe ensino Um rapaz, legalidade Legalidade A quanto obrigas? Uma velha, até que a legalidade tenha o seu lado bom Um rapaz, resoluto, está bem Espalhe muitos cravos roxoques pelo seu quarto Acenda quatro velas Uma velha, garanto que você vai gostar tanto que depois vai me mandar flores Um rapaz, a parte, só se for numa coroa de defunto Pois você parece que vai cair morta a qualquer momento A velha puxa o rapaz pelo braço A moça reaparece, saindo da casa em frente, e corre em direção ao rapaz Secretária, dirigindo-se a Valentina A chefa quer que eu prenda a moça Valentina, não Acho que tudo vai acabar bem Uma moça, dirigindo-se a velha Para onde você está arrastando esse homem? Uma velha, mas logo agora que ele tinha resolvido Este rapaz está indo por sua livre e espontânea vontade para a minha casa Uma moça, você está louca Você não vê logo? Moço como é, ele não tem idade para deitar com você, que podia ser mãe dele Se a moda pegar vai haver um incesto por aí Tenta afastar o rapaz da velha, uma velha, despeitada É o ciúme Mas eu me vingo Entra em casa correndo Valentina, qual será a vingança dela? Um rapaz, suspirando aliviado, dirigindo-se a moça Muito obrigado Você me prestou um servição, meu broto Você terá todo o meu reconhecimento, que não é pequeno Aparece, vinda pela mesma porta Por onde entrará a primeira velha, uma segunda velha, ainda mais feia que a primeira Valentina, e... Lá vem a vingança da primeira velha E ainda é mais feia Duas velha, dirigindo-se a moça Ei, menina Que é que você quer com esse rapazinho? E a lei, não vale nada O artigo primeiro é muito claro Ele deve deitar antes comigo Um rapaz, desconsolado Ah! Desgraça De onde surgiu você, coisa horrível Duas velha, segurando o rapaz pelo braço Venha cá Um rapaz, dirigindo-se a Valentina Não deixe esse monstro me arrastar, moça Pelo amor de Deus Valentina, não é ela É a lei que o arrasta, cidadão Um rapaz, sempre ouvi dizer que a lei era ruim Mas nunca pensei que fosse tanto assim Duas velha, vamos, garotão Por aqui Não é conversa que eu quero Um rapaz, está bem, dirigindo-se a Valentina Mas veja se essa velha me deixa parar um pouco Para tomar fôlego Não estou psicologicamente preparado para Executar a lei Se ela não tiver calma Eu vou fazer uma coisa feia por aqui De tanto medo que sinto Duas velha, você fará quando chegar lá em casa Meu bem Vamos A segunda velha começa a arrastar o rapaz Quando aparece uma terceira velha Ainda mais decrepta que as anteriores A moça, desanimada, entra em casa Valentina, dirigindo-se a secretária Não é possível Isso é o máximo em matéria de feiura Já estou ficando com pena do rapaz Ele vai levar um susto Três velha, dirigindo-se ao rapaz Que está sendo arrastado e não pode vê-la Para onde você está indo com essa mulher? Um rapaz, ainda de costas Sem ver a três velha Eu não vou Estou sendo arrastado Muito obrigado por você me salvar dessa situação Percebendo a três velha Não Essa não Esfregando os olhos Será que isso existe? Parece uma alma do outro mundo Três velha Deixe de brincadeiras Bonitão Apontando para duas velha Você não pode ir com essa moça aí Antes de me fazer feliz Duas velha Ainda segurando o rapaz por um braço Muito obrigada pelo elogio Mas ele vai comigo Três velha Segurando o rapaz pelo outro braço Não vou perder este galã de jeito nenhum Duas velha Nem eu Valentina Cuidado Vocês querem esquartejar o cidadão? Duas velha De acordo com a lei Ele tem de vir comigo Três velha Eu sou um pouquinho mais velha Chegou a hora da velhice valer alguma coisa Um rapaz Apontando para casa onde entrar a moça Se elas continuarem me puxando dessa maneira Como é que vou chegar perto daquela belezoca? Valentina Cidadão Isso é problema seu Agora o que me interessa é fazer cumprir a lei Um rapaz Dirigindo-se a Valentina Afinal Com qual das duas eu devo ir para ir para cumprir essa lei? Olha Três velha Será que você ainda não manjou? Se for preciso eu mostro a certidão de nascimento Valentina Não é necessário Está na cara? Um rapaz Dirigindo-se a duas velha Então me largue Duas velha Não senhor É comigo que você tem de ir primeiro Um rapaz Voltando-se para a três velha Se ela deixar Três velha Mas eu não deixo Não deixo Não deixo Duas velha Nem eu Nem eu Nem eu Valentina Elas até parecem deputados disputando votos Um rapaz E então Vamos resolver a parada? Três velha Pondo o dedo indicador delicadamente na boca do rapaz Cale a buquinha e venha logo comigo, meu bem Duas velha Não senhora É comigo Um rapaz Dirigindo-se a Valentina Essa lei que as mulheres fizeram deviam dar a receita para satisfazer as duas Valentina É muito simples Cidadão Basta comer um quilo de amendoim por dia As duas velhas puxam o rapaz, cada uma por um braço Um rapaz Estou perdido Já me arrastaram até a porta Duas velha Dirigindo-se a três velha Não adianta você querer entrar antes de mim Eu me mando de qualquer maneira lá para dentro junto de você Um rapaz Dirigindo-se a Valentina Chefa Dê um jeito Pelo amor de Deus Uma só já vai ser um sacrifício Quanto mais as duas Três velha Não adianta De boa vontade Obrigado Você vai comigo Sou mais velha Só um pouquinho E leia a lei Duas velha Hoje você está dizendo isso Mas de até ontem afirmava todo mundo que era mais nova do que eu Ele vai comigo A primeira velha Que assistia a cena da janela Reaparece Saindo correndo pela porta Trópega Valentina Com ar de impaciência E A coisa está engrossando Secretária Bem que eu disse que as mulheres não se entendem quando o assunto é homem Uma mulher Ainda bem que há autoridade nesta terra Dirigindo-se a Valentina Fui eu que vi primeiro o rapaz E evitei que ele desobedecesse a lei Pois ele queria ir direto com um brotino As senhoras não lembram É comigo que ele tem de ir Valentina Aproximando-se do rapaz E examinando-o atentamente Ouçamos o que ele tem a dizer Um rapaz Por favor Moça Livre-me desses pesadelos Meu brotinho está Me esperando naquela casa em frente Valentina Mas isso não seria legal Um rapaz Que falta Faz a liberdade Mas o meu broto É muito legal Valentina põe a mão no queixo Refletindo sobre a situação Contempla novamente o rapaz De repente põe as mãos nas cadeiras Com ar de quem tomou uma decisão Valentina Muito bem Diante da intransigência das cidadãs E tendo em vista o artigo da lei Segundo o qual os casos Promissos serão resolvidos pela chefa do governo E mais ainda Que o espírito da lei é mais importante que a sua letra Dirigindo-se ao rapaz Quantos anos tem o seu broto? Um rapaz Uns 20 anos Valentina Passando a mão vaidosamente no cabelo E ajeitando a roupa Então esse cidadão Não vai nem com a moça Nem com as senhoras A moça tem 20 anos As senhoras devem Ter uma média de 60 20 mais 60 igual a 80 80 Divididos por 2 igual a 40 A mamãe aqui tem mais ou menos 40 Segurando o rapaz gentilmente pelo braço Venha comigo Resolvi o seu caso Agora você vai resolver o miel A parte Afinal de contas Eu não ia fazer essa revolução Para aprontar a cama Para outras deitarem E agora você vai fazer essa revolução Para outras deitarem Para outras deitarem Eu não vou fazer essa revolução Mas eu vou fazer essa revolução